Ao batalhar, coloque o estádio no chão e mantenha uma distância adequada do estádio. Olá a todos, somos Kosaka e Yui, da equipe de Beyblade Takara Tomy. Beyblade! Beyblade X, com seu novo recurso de superaceleração X-Dash, coloca as batalhas de Beyblade em alta velocidade. Mais legal, emocionante e explosivo do que nunca. Mais sobre isso aqui. Vou lhes mostrar o que temos aqui hoje. É o Scythe Incendial 460T, que está incluído no kit inicial. Vamos olhar mais de perto. Beyblade! Primeiro, o disco. O disco se chama Scythe Incendial. O chip da engrenagem traz uma ilustração legal do Green Reaper e os motivos do pino de metal como Scythe. E é por isso que se chama Scythe Incendial. Tem um design grande de 4 discos, sendo que todos são de esmagamento virados para baixo. Esse disco é altamente eficaz para golpear e desestabilizar oponentes, derrubando-os. O próximo é a armadura 460. Ele tem 4 discos que o tornam altamente eficaz para neutralizar os ataques dos adversários. E com uma altura de 60, ele reduz o centro de gravidade, permitindo que suporte um giro estável. Em seguida, o eixo. Este é um eixo T. O eixo é projetado com um cone descendente. Sim, o estreitamento junto com a conicidade permite ataques ofensivos e movimentos defensivos. A inclinação garante estabilidade e capacidade de manter a posição, enquanto a ponta estreita permite ataques eficazes. Este é um eixo versátil, que combina o ataque com a defesa. Sim, Scythe Incendial 460T é um disco do tipo equilíbrio, criado para ter uma potência equilibrada que sobressai no ataque e na defesa, sendo versátil e adequado para diferentes estratégias de batalha. Muito bem, então vamos batalhar! Scythe Incendial 460T Realm Knight 380M Vamos lá! 3, 2, 1, let it rip! Realm Knight bem no centro! Scythe Incendial mergulhando em uma posição de golpe, atingindo a armadura! Vitória por eclosão! Vamos nessa! 3, 2, 1, let it rip! Scythe Incendial instantâneo X-Dash explodindo o Realm Knight através do estádio até a zona de nocaute! Vitória do Scythe Incendial! Só para lembrar a vocês, Bladers, o Scythe Incendial 460T está incluído no kit inicial! E, Bladers, não deixem de baixar o app Beyblade para descobrir ainda mais! Por hoje é só! Vejo vocês na próxima! E lembrem, continuem a batalhar! 3, 2, 1, let it rip! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti